Depois de um ano que saí desta cidade Estou voltando nesta terra tão querida Vim pra rever os parentes e amigos E a mulher que eu tanto amei na vida Num dia santo eu cheguei nesta cidade O povo todo estava na procissão Tinha rojões estourando pelos ares E muitas vozes rezando esta oração Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Mas ao passar a procissão de corpos gristes Eu vi aquela por quem eu tinha voltado Carregando uma linda criancinha Muito feliz com seu esposo ao lado Eu fiz de conta que não a reconheci Sentindo lágrimas rolando no meu rosto Pensei chorar de alegria ao revela Mas ao contrário, chorei de tanto desgosto Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Acorde na hora de nossa morte, amém Acompanhei a procissão de corpos gristes Me sentindo o homem mais infeliz Por estar vendo junto com outra pessoa Aquele alguém que tanto amei e tanto quis Me perdoe, meu Jesus, se eu errei Quando rezei a oração em seu louvor Como podia eu rezar com tanta fé Vendo um outro, abraçando o meu amor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus 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 Obrigado.